E aí, cê sabe que agora vocês é o pior Infelizmente, mano, sabe, cê vai ficar só Eu vim pra sumir esse B.O. e a E.P.E. Cê bora mata dois coelhos com uma caja dada só Mas corre mais que aperte, não é coelho Cê se esconde do pique a lebre, em devidade Atividade aqui na praça, é tartaruga Não tem um esses carapaça Meu amigo, eu te mato sem demonstrar esforço Agora a lebre vira leão e alvoroço Sabe o porquê? Agora é o cavalo a bolso Eu vou virar o leão se for virar o teu pescoço Caja dada só que eu tô de skate Então agora você já perde nessa parada E eu tô dando um flip, mano, de skate Então cê joga um rolo e na sua rima porque tá enferrujada Do nada cê mudou pra skate A gente é bonza que na verdade tem o dente de leite Ei, cê sabe que nós já tá root Vou te dar uma xeipada Vai ter que mudar o truque É leão pena que cê não percebeu Batendo de frente, direto aqui no coliseu Só que cê não entende É leão de nemeia e eu cortando o seu foro Porque tava sem ideia Não é o leão de nemeia É o Peter cuspindo fogo, tá pior do que Pompéria É o coliseu, esse é o amor Você acabou de trovar com o pior dos gladiadores Trupe portuguesa é caminhão, entende na proposta E eu tô de caminhão atropelando duas de posta Cê entendeu, ideia repara Então você é caminhão Corre em mão, trupe na sua cara Uai, cês tão entendendo a esmo Como dirigir um caminhão é atropelar a assa mesmo Eu não tô entendendo essa parada Cê tá atropelando bosta, é você nessa jornada Não é você nessa jornada, cê tá aqui no instante Toledo ensinou, perdi quem tá atrás do volante Porque sabia que cê nunca é sacais Os dois aqui sombraia, apertou o nitro cedo demais Barulho pra batalha É isso, é isso Quem finalizou foi a minha direita, GNDRC Quem acha que deu GNDRC, faz barulho Supostamente, do meu lado esquerdo, tá Peter e Kael Quem acha que deu Peter e Kael, passa barulho O cara tá com medo de se incriminar na parada Supostamente, a minha esquerda Supostamente 1 a 0, Kael e Peter do Buzão Gui rei E aí Ó lá em cima Ó lá em cima, assim, ó É bem assim, ó Na moral, é porque, ó Aqui na Batalha do 9, também tem pôr vai pistar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Batalha do 9, também tem pôr vai pistar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, ô, 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 ô Bola em cima, bola em cima, bola em cima, bola em cima geral Bola em cima geral Pistar em 3, 2, 1 Fica aí Assim, ó Mais uma vez Aquele formatório Pistar em 3, 2, 1 Fica aí Falou que ia me matar com a cajadada A novinha te traiu Cê tentou matar com chifrada Entendeu? Como é que eu chego Eu já te esbucho E eu tô com a facada Enfiando no seu cucho Não, não, não Você queria ter uma fé Teu chifre era tão grande Que você caiu E acabou furando o pé Você tenta matar os outros Tá no tapete Cabeça de gado Que eu perduro na minha parede Não, é matar os outros O que restava Prefiro matar fome Ou fome que me matava Esse escaraldecente É tudo improvisada Estourando a mente De MC pica em granada Então relaxa Eu deixo a cicatriz Primeiro eu matei fome Depois comecei a matar MCs Ei, cê não tá entendendo Tá ileso Homem que não tem chifre É um homem em defesa É, é o chifre Minha cabeça é na sua parede Eu me removo É bom que tá na sua parede Lá vai ter algo que é valioso Entendeu? Como é que eu faço? Aqui é na linha Só que cê não tem valor Tem preço nas suas rimas Tem coisa com valor na parede No desempenho Tem vários bicho maneiro Que eu já visto É a mais bosta que eu tenho E olha só Cê mata ou tu uma fome Eu mato todo dia Isso me torna mais homem Não, Gui Te torna mais homem Na pista, mas com água Eu querendo salvar o mundo Na geladeira Só tinha água Explicando pra vocês Na improvisada Deu bancada 3, 2, 1 Você quer salvar o mundo Vai se fuder Cê já ouviu, Santi? Quanto isso O mundo todo Fode você Ei, cê não tá entendendo Como é que é Relaxa A voz cai Mas eu não sou rolé O que herói? O que que herói? Mano, se corrói Por isso que eu vou mandar O Zé Ruela Helóis é o que ele chama De polícia militar Que esse herói aponta a arma E tá matando O meu simão da favela Parece maneira Mas ninguém tinha falado disso Eu acho que você tentou Puxar uma temporada Com o contexto Mas tá difícil Tá sempre de defeito Vai virar presunto O MC que não tem ideia Começa a forjar assunto Faz barulho Faz barulho Faz barulho Você tá maluco Rapaziadinha Eu falei que o fogo ia sair do céu Legou, legou, legou Quem finalizou Foi a minha esquerda Pé, tendo um busão E cael Quem acha que deu Pé, tendo um busão E cael Faz barulho Diferentemente Aqui do meu lado Suposto, lado direito Do outro lado direito Tá o meu mano GN O meu mano DRC Quem acha que eles Pensei com o Raul E faça barulho Calma aí, calma aí Quem acha que deu GN DRC Vai barulho É isso É isso, rapaziadinha Meu amigo